O Ganso tá pedindo a bola na Grandiara, Luiz Henrique deu pra ele, GANSO! GOOOOOOOL! O Cano meteu uma de dentista, né, moleque? GOOOOOOOL! De novo! Dele, 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 GANSO! O Cano fica, deixa que mete o dente aí, deixa eu ver. GOOOOOOOL! Moderno acompanhou uma jogada, pisou na Grandiara do Corinthians. Esse moleque é muito bom, mano. Pra finalizar, Luiz Henrique jogadaça, trouxe pra canhota, cruzou na medida. Ganso se choca ainda, com o lateral Matheus Alexandre leva a pi... Eu quero porra! É só isso, irmão!